Sejam bem-vindos ao Lás Casas Not So Secret Diary. Nesta rúbrica fazemos um raio-x a personalidades de referência na indústria do design e da arquitetura, cujas carreiras são uma verdadeira fonte de inspiração. Levamos até si a visão e a percepção única dos entrevistados, bem como algumas dicas e técnicas validadas ao longo de anos de experiência. Para escrever a próxima história nas páginas do nosso diário, colocamos o Olafote nos Space Workers. Fundado pelos arquitetos Henrique Marques e Rui Diniz e pela diretora financeira Carla Duarte, os Space Workers são um conhecido estúdio de arquitetura e design com sede em Paredes, no norte de Portugal. Ao longo dos anos tem-se destacado por uma abordagem inovadora e criativa, onde a busca por novos paradigmas dentro da arquitetura contemporânea é uma constante. Outra característica deste estúdio é a capacidade de criar uma relação entre a forma e as emoções, o que tem vindo a resultar na conquista de diversos prémios em projetos como a Casa Cabo de Vila e outros. Vamos explorar o mundo fascinante dos Space Workers e descobrir o que os impulsiona a criar projetos que transcendem os limites convencionais. Rui, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos voltar aqui ao início, quando tudo começou. Como é que surge esta vontade, este desejo de estudar arquitetura, formar um ateliê de arquitetura? Isso foi surgindo, ou seja, eu não sou daqueles arquitetos que desde pequeninos tenho o sonho de ser arquiteto. Como é Henrique. Não, não, não tenho, a minha vocação não veio daí, ou seja, eu tinha e tenho uma paixão muito grande por automóveis e por design automóvel e tive muito vocacionado para ir para essa área. Depois, ali, décimo, décimo primeiro ano, tive um primeiro contacto com a questão do desenho, da arquitetura, não propriamente da arquitetura, porque não era uma cadeira que nós tínhamos, que era desenho técnico de construção civil. E eu acho que foi aí que surgiu o gosto por desenhar casas, desenhar edifícios, fazer cidade, ou seja, desenhar o nosso património construído. Acho que foi um bocadinho a partir daí, ainda estive ali indeciso em seguir para a engenharia, mas depois percebi que o que os engenheiros faziam não era, propriamente, desenhar as coisas, mas sim, mais ligados à parte do cálculo e por aí fora, e então abandonei isso e foi aí que decidi ir para a arquitetura. Quer dizer, na realidade, eu acho que quis ser, depois de crescer astronauta, quis ser arquiteto, pai, na terceira classe, acho que eu, numa terceira, quarta classe, não sei bem, porque eu estava numa aula e a minha professora levou uns instrumentos, o marido era desenhador, na altura, que nem fazia o que é que era um desenhador, tampouco, mas levou uma série de uns, quando se trabalhava em arquitetura antigamente à mão, havia uma série de esquadros e formas, que eram, que eram tipo, eram tipo moldes, que nos permitiam fazer redondos, quadrados e escantilhões e coisas assim, que era que vinha já com as janitas desenhadas, que não sei o quê, quer dizer, e um miúdo, na altura, pai, 8 anos ou 9, nem sei bem, quando viu aquilo tudo e sabia que há uma profissão que se pode trabalhar com aquelas brincadeirazinhas, que eram uns plásticos e tinha 6 canetas, passava, quer dizer, é o mais parecido com aquelas réguas que tinha as letras A, B, C, D, que nós também na escola usávamos, então, e que fiz uma profissão que possa ser isso, e eu acho que desde aí houve aquele bichinho para tentar perceber o que é ser arquiteto e querer ser arquiteto, longe de saber sequer o que é ser arquiteto realmente. E na família não havia sequer algum tipo de ligação com a arquitetura? Quer dizer, na realidade havia uma coisa que eu sempre admirei muito, que o meu pai desenhava, o meu pai tinha uma empresa de mobiliário e desenhava muito, tentava desenhar muitos móveis, aquele desenho da cozinha em que se meteria a perspectiva, portanto, ele desenhava bem na altura e eu achava que aquilo era giro e eu gostava também de poder saber desenhar como ele e não sei o quê, portanto, e aquilo, o desenho foi sempre uma coisa que me motivou, na realidade. Nunca fui muito bom a desenhar à mão livre, porque ao contrário do que o pessoal acha, os arquitetos não têm que ser muito bons a desenhar. Vou desenhar algo que se treina, como todos nós sabemos desenhar, todos nós escrevemos, e o escrever é um desenho, não é realidade, portanto, é uma questão de treino. Quanto mais treinarmos, melhor somos a fazer. E, portanto, nessa altura, uma das coisas que eu queria era precisamente desenhar e como arquitetura tinha muito isso, e eu achava que era muito isso, decidi melhor, comecei a desenvolver esse gosto pela arquitetura. Desde o terceiro ano de escolaridade, quando percebeu esta paixão pela arquitetura, ou o que poderia vir a tornar-se a profissão de arquiteto, até à entrada para a faculdade, quando se oficializa, se calhar, este estudo da arquitetura, sempre foi óbvio este percurso para si? Quer dizer, nunca pensei noutro. Portanto, para mim foi sempre muito claro que era isso que eu queria ser. Ok. Para o bem ou para o mal. Nunca sequer ponderei, desde, ou seja, antes era astronauta, sim senhor, como astronauta está a forte questão, nunca ponderei outra opção, sequer. Que normalmente as pessoas não é assim tão fácil, tão cedo, perceber o que quer mexer e ter essa ideia tão fixa. Eu tive sorte, eu sou o péssimo a jogar futebol, portanto nunca quis ser futebolista, sou o péssimo a jogar basquete, nunca quis ser atleta, sempre fui o corduchinho, portanto, na realidade, depois de trolha também não gostava de ser, e achei aquilo que era mais próximo, que era ser um arquiteto, que é basicamente ali algo a dizer, entre o meio de trolha e de marceneiro, estava no meio. Nós já nos conhecíamos há muito tempo, porque nós andámos a estar no mesmo sítio, éramos quase vizinhos, apesar de não sermos amigos de escola, nem amigos de sairmos à noite, nem coisas do género, aliás, na cidade pouco nos encontrávamos, mas conhecíamos-nos de vista. E ele, como entrou mais cedo do que eu na universidade, teve um, ou seja, um colega meu, da minha turma, tinha começado o percurso académico com o Henrique, ou seja, ficou para trás dois anos, entretanto, quando eu entrei, ele passou a ser da minha turma. Portanto, ficámos ali com um amigo da universidade em comum, e como eu tinha um espaço muito grande na casa dos meus pais para trabalharmos, e como o curso de arquitetura eu vivo muito, trabalhos de grupo, noitadas e por aí fora, noitadas de trabalho, entenda-se, não noitadas de Borga. Também são importantes as outras. Também são importantes e também existiram, mas não dessas. Nós juntávamos todos aí na minha casa. E como vinha esse colega, que era comum, o Henrique começou a frequentar também ali a nossa espécie de ateliê de estudantes, e começámos ali a falar e houve ali mais alguma proximidade. Depois de entrar na faculdade, há assim algum momento marcante, algum professor que se calhar lhe disse mais e que o inspirou até os dias de hoje? Quer dizer, eu acho que todos, mas todos foram importantes de alguma forma na minha formação. Eu diria que, do meu percurso académico, destaco quatro professores, para não ser muito injusto. O professor do primeiro ano, que se chamava Alberto Estima, que foi um professor que lembro perfeitamente no meu primeiro ano, no final do meu primeiro trabalho. O meu pai, portanto, eu estudei no Porto, e o meu pai, eu não tinha carta, eu tinha 17 anos quando entrei na universidade, e, portanto, o primeiro ano foi, o meu pai fazia o favor de me levar à universidade, de me ir buscar com tudo o que isso significava para ele, em termos de transporte, mas sempre esteve comigo. E com muito esforço, o meu pai na altura também estava com imensas dificuldades na empresa, e não sei o quê, mas, portanto, sempre foi uma versão muito ventiladora, e eu também tentei que isso não fosse em vão, mas lembro perfeitamente, o primeiro trabalho que entreguei, o professor chamar-me ao lado, porque ele sabia o esforço que estava a ser feito, e dizer-me que, se calhar, era melhor eu pensar, numa outra alternativa à minha vida, é que não tinha jeito para aquilo. E isso marcou-me de uma forma, que no final desse semestre, fui melhor aluno da turma, e no final do ano, melhor aluno do ano. E esse ateliê de estudantes, quando é que transita para um ateliê mais profissional, que são os Space Workers? Como é que chegaram até esta decisão? Era uma decisão óbvia para vocês? Isso praticamente foi desde o início, ou seja, o ateliê Space Workers, o ateliê Space Workers, foi fundado em março de 2007, pelo Henrique e pela Carla, que é a nossa sócia do ateliê, ou seja, e foi, no fundo, surgiu para dar uma resposta a uns quadros comunitários que existiam na altura, que apoiavam projetos locais, a Carla, como está ligada à parte financeira de fundos comunitários, fazia essas candidaturas, e depois havia necessidade de existir um arquiteto que desenhasse os projetos. E na altura, a empresa surgiu com esse âmbito. E eu depois juntei-me à empresa, passado um mês ou dois, uma coisa do género, estávamos a fazer os trabalhos em conjunto, e, portanto, houve sempre a vontade que isto fosse sério desde o início, ou seja, nunca tivemos aquela ideia de irmos fazendo isto em nome pessoal, ou uma unipessoal, não, ou seja, a ideia foi surgindo do mercado, opa, ok, é uma empresa já, temos um nome, temos um número contribuinte à empresa, portanto, isto começa direitinho desde o primeiro dia, e foi sempre assim que vimos a empresa, e foi, ou seja, e tem sido ao longo dos anos sempre essa a nossa postura, ou seja, profissionalismo acima de tudo, porque isto acaba por ser o problema de muitos arquitetos, não se dá muita importância à parte empresarial da arquitetura, e a arquitetura, por o muito gozo que nos deu a fazer, por o muito prazer que a gente retire disso, acima de tudo, tem que funcionar pela vertente económica também. E o ateliê começou precisamente por aí, e mantém-se fiel a esse princípio. Space Workers, eu acho que um nome bastante apelativo, e que nos remete aqui para a arquitetura e para o visando de interiores, de certa forma, como é que chegam até a este nome? Para além de ser bastante piroso, não, na realidade, isso foi quando, ou seja, quando nós estávamos a montar o escritório, uma das coisas que para mim, na altura fui eu que cheguei a este nome, quer dizer, eu sempre tive um problema de fazer arquitetura em nome próprio, eu acho que esses escritórios, tipo, os escritórios são sempre um conjunto de pessoas que fazem projetos e que contribuem para o projeto de arquitetura, e acho demasiado injusto estar no nome só de uma pessoa. Foi sempre o que me chateou, eu gosto de partilhar as ideias, eu gosto de discutir projetos, e eu discuti projetos preciso necessariamente de desenvolver outras pessoas, e portanto é muito injusto eu ser, se chamarem Henrique Marques arquitetos, ou coisa parecida. Portanto, então na altura, para mim era claro... Que é o mais comum, se calhar, não é? Na altura era, agora não é tanto, mas na altura era, era o nome próprio do que em fundar o hotelier, não é? Mas eu achei sempre que isso não era o bem que eu queria, na realidade nós queríamos, eu queria na altura, e depois felizmente os meus parceiros desta aventura também assim o entenderam, nós queríamos que aquilo fosse de alguma forma uma marca de todos, que o, sei lá, que o nosso colaborador que está a fazer determinado projeto se reveja e que também esteja ali, que também não seja, não é o Henrique, não é o Rui, é Space Workers, e que pudesse trazer outras pessoas, que pudesse trazer o interior design, que possa trazer o design, que possa trazer outras disciplinas para o interior, para o mesmo trabalho, sem necessariamente uma empresa em nome de uma única pessoa, e portanto, quando decidimos, havia vários nomes em cima da mesa, o Space Workers queríamos que fosse algo bastante imediato, quase traduzido à letra, que é o que a gente faz, é trabalhar o espaço e seja arquiteto, seja interior designer, seja designer, desde uma folha à quatro até uma casa, é preciso organizar o espaço e por isso isso para nós era o importante e foi por aí que veio o nome. Depois, também sempre tive esta ideia de tentar ter um escritório que não fosse local, que fosse internacional e portanto, a escolha do nome em inglês, que é bastante controverso e a gente nos pergunta porque é em inglês, porque desde sempre a nossa vontade era ter um escritório à escala global, se calhar nunca pensaríamos ou nunca pensávamos que assim fosse lá chegar, mas que de alguma forma queríamos que o nome fosse desde logo um indício nesse sentido. Estou ficando agora na casa Cabo de Vila, esta casa onde estamos hoje, uma casa premiada no meio de algumas outras, certo? Certo? Pela Artes Daily, esta em 2017, se não me engano. Sim. Ela tem algumas particularidades, uma delas aqui esta envolvência da natureza que vocês procuraram fazer e bem, qual é que foi o objectivo e porquê ter esta envolvência? O que é que se pretende com isto? Quer dizer, na realidade esta casa que tem uma história curiosa porque o objectivo desta casa ou o desafio foi criar uma casa neste local onde estamos hoje, portanto este local era um local meio descampado até, mas sempre com esta lógica de floresta muito próxima e para nós era claro que devíamos ter aqui uma casa que pudesse explorar as vistas que temos, porque temos um campo de visão aberto para o vale e para as cidades vizinhas e portanto era interessante nós explorarmos isto, defender aqui um bocadinho das orientações solares e proteger do sol e proteger dos ventos e por aí fora e o cliente o que nos tinha pedido é que a casa não se parecesse com uma casa, foi a única coisa que nos pediu e nós depois de muito tentarmos lá criamos uma casa que se parece uma coisa, não é? Parece um estrelado, mas foi quase natural quando achámos o local achámos que foi quase um gesto chegar aqui e queremos ver isto assim e esse gesto quase que se transpôs diretamente à planta, acho que foi quase imediato, não houve grandes hesitações nesta forma e neste projeto e nesta relação. Depois naturalmente é envolvente, porque para nós o projeto não é só a casa, é tudo que envolve a casa desde o passeio ao jardim, também queríamos que o paisagismo fosse de alguma forma bastante protetor e criasse quase um micro-paisagismo digamos dentro desta grande paisagem que é envolvente e portanto criamos esta diversidade que agora está espetacular porque passou algum tempo porque o paisagismo tem este problema, não é? Precisa de tempo para crescer, para evoluir, ao contrário de uma casa que fica pronta, as árvores demoram 4, 5 anos e que agora felizmente começa-se a ver o resultado final e estes enquadramentos que são reforçados e fechados a corrigir toda esta lógica do projeto e o pátio interior que era algo que nós gostamos muito de explorar nos nossos projetos são pátios que são as nossas paisagens que aí sim ninguém nos mexe ninguém nos vê e nós temos a natureza dentro de casa que é algo que nós gostamos muito foi a primeira casa com esta filosofia que depois proliferou por aí muitos outros projetos a ideia da casa surgiu de uma visita ao terreno normalmente começam sempre assim os projetos há necessidade de conhecermos o local sentirmos o local vermos o que é que o local nos diz para depois começarmos a desenhar e a ideia desta casa surgiu precisamente da aproximação que nós fazemos ao terreno isto era um terreno que fazia aqui um declive ou seja uma espécie de um val e quando nos aproximamos vimos a uma cota mais alta portanto a nossa ideia foi sempre que a casa fizesse o prolongamento deste val ou seja preenchesse este vazio e depois como tudo isto aqui à volta é muito verde e como não se pode construir em mais lado nenhum à volta da casa ou seja este é o único sítio que está para construir ou seja para baixo não é permitido construir está fora da área de construção ali daqui é lá também da parte de cima temos a rua portanto a ideia depois surgiu-nos também ou seja com este gesto de preenchimento do val quisemos passar isto também para as fachadas e de alguma forma queríamos que a casa refletisse todo este verde à volta ou seja que ia acabar por camuflar a casa e fazer com que ela pertença ao local portanto isso foi foram as linhas orientadoras aliado também ao facto do cliente nos ter dado carta branca para desenharmos a casa ou seja só nos pediu que queria uma casa que não se parecesse com uma casa e uma coisa isso é algo que vos agrada não é? ter esta liberdade toda do processo criativo outra característica muito peculiar desta casa é que quase não há portas ou há poucas portas mesmo o quarto principal penso que também não tem portas uma arquitetura muito orgânica e fluida qual é o propósito de o fazer assim e como é que se trabalha se criar alguns aspectos como a privacidade? quer dizer a privacidade eu acho que se consegue trabalhar através das hierarquias de espaço e da forma inteligente distribuir os espaços em torno de alguma coisa que pode abrir e fechar mostrar a esconder e é isso que tentamos fazer na realidade a casa tem se a memória não me falha cinco portas ou seis portas cinco portas acho eu e portanto aqui tinha a ver também com a lógica do dia a dia da casa a sala a sala de jantar e cozinha são na realidade espaços muito fluidos mas que estão ligados visualmente que estão ligados funcionalmente mas na realidade tem o pátio que vai reduzindo a passagem de uns para os outros e que permite criar zonas com hierarquias diferentes apesar de nós não nos sentimos isolados quando estamos na sala de jantar não nos sentimos isolados quando estamos na sala de jantar não nos sentimos isolados quando estamos na cozinha e comunicamos entre todos na realidade é uma comunicação filtrada e é uma comunicação que de alguma forma origina um de fins de espaços apesar da sua geometria também ser bastante pouco ortogonal portanto é uma geometria difícil de apropriar mesmo em termos de mobiliário etc uma geometria que nós sabemos que é difícil de apropriar que também era esse o objetivo porque também era uma lógica de criar precisamente criar zonas focadas para uma determinada perspectiva e para um determinado entorno e que permite-nos precisamente com estas diferenças de hierarquias definir diferentes espaços proteger do olhar indiscreto das pessoas as zonas privadas da casa e depois aí sim há três portas que no fundo é para a zona dos dois quartos o quarto principal e para a gareja e depois há duas portas para os quartos exatamente e depois também temos uma casa que a toda a volta é vidro é vidro exatamente isso também causa aqui uma certa ligação com o exterior sim porque a ideia da casa foi sempre tentar ou seja para nós e o cliente também gostava de botão a ideia seria o que nós construíssemos aqui a tal coisa que pudesse ser em botão armado que é um material pesado a casa tem que ter volume e portanto nós achámos que se quere era giro trabalhamos com este efeito de gravidade invertida onde nós temos o botão que é pesado em cima e em baixo e depois temos ali começou-se uma sanduíche de vidro que está a ser esmagada e que está ali com um equilíbrio muito complicado entre o botão e o chão que nós temos pilares aqui aparentemente por fora são estes finíssimos palitos que seguram os vidros pretos na verdade depois tem pilares a sério mas não se vêem e que quer dizer que nos coloca e tem a madeira que é algo também muito frágil em teoria que está a suportar esta laje que é pesadíssima e com uma forma toda dinâmica que parece estar sempre ali num equilíbrio muito delicado e isso é uma coisa que nos agrada porque mexe ali um bocado com as sensações das pessoas claro que é no fundo isso que vocês também pretendem é mexer com o lado emocional das pessoas sim isso é no que nós tentamos nós até brincamos lá no escritório que no nosso escritório há o lema a forma cega a função nós é a forma cega a emoção houve assim algum desafio particular que se lembre no desenvolvimento desta casa desta casa? assim em termos de projeto não houve assim nada não houve assim nada de muito apesar do ateliê na altura ser muito jovem mas não houve assim nada que nos tivesse tirado o sono houve correções que tivemos que fazer e entre a fase de estudo prévio e o projeto de execução até por questões orçamentais tivemos que fazer algumas correções tínhamos aqui algumas peças que tinham valor muito alto nomeadamente os vidros curvos que temos ali no pátio que na versão construída só tem um na versão inicial tínhamos quatro portanto e pelo custo deles tínhamos que adaptar tínhamos que corrigir e se calhar o maior desafio foi mesmo a parte da construção porque uma casa que foi construída com uma empresa que não estava habituada a construir este tipo de casas ou seja estavam mais no mercado das casas tradicionais colunas de pedra telhados inclinados com telha portanto isto foi uma experiência completamente nova para eles mesmo o facto do botão aparente também nunca tinham feito ou seja estavam habituados a fazer botão mas era botão estrutural que depois seria para capear e não ficava visível aqui o botão é todo visível portanto aí sim ou seja foi um trabalho quase de educação da empresa que construiu das pessoas que construíram a casa ou seja consumiu-nos muitas horas tivemos que ficar muitas vezes tivemos que ficar muitas discussões pareces que foram deitadas abaixo recordo-me precisamente aqui de um tramo desta parede que não ficou bem e nós viemos cá e não estava bem o senhor teve que deitar abaixo um bocadinho contra a vontade mas teve que deitar abaixo isto é para fazer de novo ficou impecável a segunda vez portanto deu muito trabalho mas quando chegaram ao fim qual é que foi a... não a sensação foi ótima e eles enquanto construtores conseguiram perceber não sim aliás conseguiram perceber e acho que também a eles lhes permitiu dar o salto e hoje em dia estão a fazer outras obras connosco atualmente estão a fazer duas, três casas tiveram muitos anos que não fizeram mais nada connosco acho que se calhar ficaram um bocadinho assustados também do tempo todo que passaram aqui na casa e se calhar da exigência do processo porque não era uma coisa que estivessem habituados mas eu acho que também lhes deu uma... deu-lhes ferramentas para conseguirem posicionar-se noutro patamar a capacidade de fazer diferente como temos este exemplo aqui e fazer bem também acredito também que esteja relacionado também com o acompanhamento de algumas tendências daquilo que é a arquitetura e a evolução da arquitetura como é que vocês fazem este trabalho de acompanhamento de tendências ou é algo que vem simplesmente da vossa criatividade do vosso cunho pessoal é sim isto obviamente que nós somos o reflexo das nossas experiências e do que vemos e do que viajamos e do que sentimos e das pessoas com quem falamos e por aí fora eu não vejo tanto isto como uma questão de tendência porque eu para mim por exemplo esta casa estava bem em 2010 quando a desenhamos eu acho que ela continua bem hoje e vai continuar bem daqui a 20 ou 30 anos ou seja não vejo isto como uma tendência ou seja vejo isto como o reflexo das experiências de vida que nós temos e vamos tendo ou seja naturalmente que há coisas que nos inspiram os locais inspiram-nos há outras coisas que nós vemos e se calhar no nosso subconsciente há coisas que nós desenhamos deste projeto se calhar inconscientemente são de outros projetos que na altura para nós eram referências ou que andávamos mais entusiasmados em explorar determinadas matérias e ainda há coisas dentro disso que nós continuamos ainda hoje a explorar esta questão que falávamos no início de termos estas duas massas com este peso e esta leveza do vidro e da madeira no meio ou seja isto são dois elementos que a nós nos agrada enquanto ateliê explorar exploramos nesta casa desta forma temos outras tantas que não têm nada a ver com esta forma mas exploram a mesma temática portanto não vejo tanto como uma tendência vejo mais como se calhar algo com que nós nos identificamos e que gostamos de explorar e qual é que foi a emoção de quem veio habitar esta casa pela primeira vez quando entrou acredito que vocês estavam aqui eu a parte mais gira nisto tudo era sempre quer dizer da primeira vez eu acho que eles gostaram obviamente estavam hiper satisfeitos e hiper eufóricos de ir para cá mas aquilo que mais que guardo eram os comentários sempre que eles partilhavam quando os amigos vinham cá e diziam que a casa era a cara deles portanto e esta casa é a mesma vossa cara e não sei o que parece porque tem mesmo a ver com a forma de estar deles da forma de viver da forma de receber eles gostavam muito de dar festas de convidar amigos a casa portanto toda esta dinâmica dos espaços não estancos que nós estamos aqui estamos na cozinha estamos a parar um jinho ou seja uma casa muito fácil de habitar nesse sentido e foi para isso que ela foi desenhada o conselho daria a algum estudante de arquitetura um aspirante arquiteto o conselho é que lhes daria agora como gostaria se calhar de ter recebido quando era quando estava no início da carreira o conselho essa é uma boa questão acima de tudo é resiliência eu acho que hoje em dia a sociedade desiste facilmente das coisas ou seja criamos tudo de uma forma muito imediata estamos habituados a que as coisas acontecem muito rápido e a arquitetura não é rápida isto é lento ou seja vemos aqui o exemplo o projeto nós desenhamos em 2010 a casa ficou pronta em 2016 foram 6 anos portanto e isto se calhar para estas novas gerações e eu falo isso já não é que seja provavelmente velho mas tem agora a gente mais nova no escritório nós sentimos isso eles têm necessidade que as coisas aconteçam muito rápido e não acontece é preciso tempo ou seja nós no projeto nós no hotelier a fazer os projetos isto não é de um dia para o outro por exemplo se calhar e isso acontece-nos muitas vezes nós testamos tudo em 3D com renderização para nós tirarmos dúvidas e para conseguirmos depois ter certezas para defender os projetos junto dos clientes é natural que se eu estou a fazer uma imagem da casa não é que ele não vai ficar a venha à primeira se calhar eu vou andar ali 4, 5, 6 10 dias um mês a fazer constantemente imagens e a pedir para fazerem alterações e muitas vezes os colaboradores mais jovens notamos que começam a ficar impacientes ou seja já vão no terceiro dia a fazer a mesma coisa mas depois eu venho eu peço uma coisa o Henrique vem pede para mudar outra mas é o processo o processo é assim ou seja nós estamos constantemente à procura de melhorar o projeto portanto se aquilo não estava bem daquela forma vamos perder mais 2 dias se calhar também sentia isso no início cria as coisas para ontem sim se calhar é característico da juventude ou seja é acho que é um bocado isso e com o tempo nós vamos aprendendo a maturidade vai nos ajudando a percebermos melhor que as coisas não acontecem de um dia para o outro é preciso dar tempo como em todas as áreas exatamente é preciso dar tempo é preciso dar tempo como é que é para vocês enquanto arquitetos os profissionais que criam esta casa que é mais tarde premiada receber esta distinção dá-vos também alento para o futuro claro que sim claro que sim nós não nos podemos esquecer da realidade onde estamos inseridos nós temos um ateliê de paredes num território completamente caracterizado em termos de arquitetura onde a arquitetura nem sequer é uma coisa que as pessoas valorizassem muito felizmente eu acho que agora está a mudar e portanto para nós ganhar o prémio foi efetivamente uma forma também quase um selo de qualidade digamos assim que afinal valeu a pena este esforço todo parabéns por isso olhando para o futuro que planos é que estão a internacionalização gostávamos muito de ter uma oportunidade para fazer qualquer coisa fora de Portugal seja qualquer geografia desde que valorize em arquitetura é algo que nós estamos a tentar trabalhar nesse sentido e basicamente é isso basicamente é talvez o nosso grande desafio porque fazer projetos de arquitetura e em Portugal é algo que nós estamos a tentar fazer sempre e tentar sempre superar-nos em cada projeto que fazemos portanto já faz parte do nosso ADN a internacionalização é talvez o maior objetivo para os próximos anos há sim algum momento engraçado que se lembra ao longo destes 17, não era? 16 16 anos com os space workers não eu acho que todos os anos nós temos eu acho que é uma característica do nosso ateliê nós todos os anos temos aquele projeto que vai mudar o mundo e que vai mudar o ateliê e que nós vamos ficar e para mega famosos e para ir fora há 16 anos que isso acontece consecutivamente e portanto eu acho que todos esses acabam por ser marcantes há um que é quase anedótico logo no início do ateliê nós tínhamos ateliado um ano, dois talvez convidaram-nos para para ir aos Açores ligaram-me por telefone eu não conhecia a pessoa lá de nenhum precisava que viessem aos Açores para ver é uma associação que fazia uns festivais etc e que tinha não sei quantos milhões para investir em terrenos e remodelar no fundo íamos recuperar os Açores todos quer dizer aquilo foi quase surreal nós recebemos as passagens por email foi sempre por tudo não conhecíamos a pessoa fomos de avião quatro pessoas eu, o Rui, a Carla e na altura a esposa do Rui aterramos em São Miguel fomos estava um senhor à nossa espera que nos alugou dois carros andamos com os carros para trás ou à frente corremos a São Miguel todo a ver para aí 50 sítios fazer projetos coisas megalómanos coisas que nós ia ser tipo projeto privado sim uma coisa gigante e não sei e que vinhamos e saímos dos Açores e passado um mês que foi tudo para água abaixo mas foi coisa boa que nós fomos aos Açores vir não gastamos dinheiro em lado nenhum comemos chapéu e sido espetaculares estamos quase a terminar devia ao Rui imagina um projeto ou até o projeto da sua casa em que teria que remover todos os móveis ficava apenas um ou até poderia ser uma peça de iluminação qual seria e porquê? mudando agora da arquitetura para o desenho de interiores peça de mobiliário necessariamente? pode ser de iluminação também é difícil é uma pergunta difícil é uma pergunta difícil só por um dia não tem que ser a vida toda qual ficaria a mesa de jantar? a mesa de jantar? porquê? porque é talvez o melhor sítio para se estar numa casa com os amigos mas sei lá neste momento se tivesse que tirar tudo de casa acho que deixava provavelmente o primeiro móvel que coloquei em casa que foi uma peça que eu desenhei que faz ali uma separação entre o hall de entrada e a zona social da casa provavelmente um género de um separador sim é uma espécie de um como é que eu lhe posso chamar uma espécie de um sideboard vertical que faz cria um filtro na entrada da casa também tem um significado especial que foi feito por si não é? sim foi foi das primeiras peças que desenhei e acompanhei a produção na fábrica muito bem vamos agora ver se está atento àquilo que são as peças da Las Casas pedi-lhe para tentar nomear aqui uma aquela que mais gosta e porquê? ei são tantas boas é que tenho que me ficou retida foi uma mesa que vi no vosso showroom de Leysa uma mesa de jantar redonda uma pedra não sei se era um negro marquina uma coisa muito esbelta muito clean não estava preparado eu acho que também vai ser uma mesa de jantar é? eu gosto deste é que está aqui por exemplo gosto deste mas lá está uma vez mais pelo convívio certo obrigado muito bem Rui muito obrigado 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 pela entrevista e aí oi 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 Amém.